Abre o seu coração Eu já reconheci E não vou mais errar, errar Você dá com razão Perdoar Você não pode mais dormir Eu sei que você está assim O fulho não vai me destruir Pensar em mim Por tudo que a gente já passou Dá mais uma chance pro amor Da gente Eu tô ciente que o tempo já me fechou Assumo eu, me diz quem nunca errou Mas essa nuvem já já vai passar Sei que o nosso céu vai clarear E você vai voltar pro seu grande amor Abre o seu coração Deixa o amor entrar Pra que guardar o cu Chega de torturar Eu já reconheci E não vou mais errar Você tá com razão Perdoar 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 Eu já não posso mais dormir Eu sei que também está assim O orgulho não vai me destruir Pensar em mim Por tudo que a gente já passou Por tudo que a gente já passou Dá mais uma chance pro amor Da gente Eu tô ciente que o tempo pra me fechou O tempo fechou Assumo eu, me diz quem nunca errou Errou Mas essa nuvem já já vai passar Sei que o nosso céu vai clarear E você vai voltar pro seu grande amor Eu tô ciente que o tempo pra me fechou Assumo eu, me diz quem nunca errou Mas essa nuvem já já vai passar Sei que o nosso céu vai clarear E você vai voltar no seu grande amor Abre o seu coração